Ah, WhatsApp chegando aqui, tem bastante, vamos lá, ah, diga aí um bom dia, viu, ah, tem, ele mandou uma piada aqui, porra, velho, mas sua piada é gigantesca, manda um beijo aí pra minha esposa Andréia, fala desculpa por eu ter broxado hoje, acontece, cara, ó, tá casada há quanto tempo, acontece, ó, cara, não fica assim não, mano, vai ficar triste por causa disso.